Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como ativar a aproximação WillBank, que é simples e rápido. Você consegue ativar aqui a aproximação e conseguir fazer compras só aproximando o seu cartão do Will, tá? Então, para isso, você vai clicar aqui na opção gerenciar cartões. Você vai clicar aqui, pode clicar em cima. Clicando, você vai ser direcionado aqui para a parte dos seus cartões. Essa conta tem um cartão físico e um cartão virtual. A aproximação a gente utiliza com cartão físico, por isso que é um pouco perigoso, na minha opinião, porque se você perder, não tem necessidade de digitar a senha, então qualquer pessoa pode utilizar o cartão. Então, use com atenção esse recurso, essa função do pagamento por aproximação. Então, eu vou clicar aqui agora, você vai clicar em cima do cartão físico, tá? Pode clicar. Clicando, você vai ser redirecionado, você vai ver aqui algumas opções que você pode realizar com o seu cartão. Como a gente está querendo pagar por aproximação, a gente está querendo ativar essa função, você vai clicar aqui do lado, nesse círculo, observe que liberar compras online está ativa, tá? Então, está verdinho. O pagar por aproximação está desmarcado, está desabilitado. Lembrando que se o seu cartão é novo, você não desativou ainda essa função, já vai vir habilitada por padrão no aplicativo do Will, tá? Então, o seu já vai estar verdinho aí. Já está habilitado, você já pode usar. Se tiver como está aqui no caso dessa conta, você vai clicar em cima desse círculo branco, pode clicar e vai aparecer aqui pagar por aproximação liberada, tá? Então, você acabou de ativar aqui o pagamento por aproximação no YouBank. É simples e rápido e toda vez que você quiser, você pode voltar no aplicativo e desativar ou ativar. Eu vou deixar aqui desativada, é só clicar. Novamente, eu clico aqui em bloquear, pagar por aproximação bloqueada, tá bom? Mas para você deixar ativo, é esse aí o passo a passo que eu mostrei. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.